Fala minha tropinha, hoje eu tô trazendo pra vocês aí uma dúvida de muita gente De como usar, instalar, configurar e fazer o root com o BSTweaker Então fica ligado que eu vou explicar pra vocês tudo, beleza? Esse carinha aqui, véi, ó, BSTweaker, esse carinha aqui que faz isso tudo, beleza? Eu baixei aqui o emulador MSI 4.240 1553 21 pra usar como exemplo Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês aí onde baixar Você vai vir aqui no Google, véi, tem um link na descrição daí já com o link pra você baixar Mas se você quiser, pode vir aqui no Google e fazer você mesmo Clica aqui, bota aqui, BSTweaker BSTweaker e vem aqui, oficial site da Bluestix Pronto, veio pra cá, você vai baixar aqui o BSTweaker 5.16.1 Clica em baixar, tropinha, aí quando você clicou já vai aparecer aqui embaixo, tropinha Apareceu aqui embaixo, pronto, só desipar Eu gosto de fazer assim, ó, vou mostrar na pasta Vem aqui na área de trabalho pra facilitar pra vocês verem aí E bota pra cá E bota pra Criar uma pasta com o nome dele aqui Extrair BSTweaker 5.16, pronto E já extraí, ele já tá aqui, certo? Aí, ó, depois que você abrir ele Ele vai tá assim, ó Pronto, é só clicar duas vezes aqui Que ele já vai abrir, certo? Eu não vou fazer esse que eu já tenho ele aí Se não vai dar conflito, eu já tô com ele aberto, certo? Pronto Aí, pronto, já baixei o emulador O que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Depois eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz o root Eu não faço root hoje em dia mais Já fiz muito, hoje eu não faço mais, certo? É... por conta que eu uso o x86 E aí eu tenho medo de tomar aquele velho banzinho, tá ligado? Então só bota o x86 e tchau Agora, antigamente eu usava muito Porque eu usava script shift, que era até esticado, tá ligado? Color charge, gel tools Hoje eu não uso mais o root, certo? Então vamos lá Vocês podem perceber aqui, tropinha Aqui tá, é versão 4.2.0, nota suportada Primeiro, essa versão aqui é do Brewsticks Que eu tenho aqui instalado, certo? Aí, se você tiver um Brewsticks MS instalado Você tem que mudar aqui, ó Quero mexer no MSI Eu boto aqui Brewsticks MSI Quero mexer no Brewsticks 4 Bota aqui Brewsticks, beleza? Lembrando, ele não mexe no Brewsticks 5, certo? Não sei porquê, mas não mexe Então, eu bustei que... Ele sempre vai aparecer nota suportada Porque é, mas pode fazer que ele vai mexer em tudo aí, certo? Vamos lá, então O que é que ele faz, certo? Vamos aumentar aqui um pouquinho ele O que é que ele faz? Aqui, tropinha Serve pra você fechar Deu bug lá no embalador Se não tá conseguindo fechar Só vem aqui, a força aqui, ó Ele vai fechar, certo? Start BS Ele já vai abrir o emulador, certo? Pronto Ela tá abrindo o emulador Essa aqui é a primeira parte aqui, certo? Agora, vamos lá Settings Aqui, velho A única coisa que eu mexi antigamente Era pra botar o Asus ROG 2 Era só vir aqui e aplicar Que aparecia lá Como se fosse personalizado, certo? Você vai ver aqui Eu vou aplicar aqui, ó Apliquei Vai aparecer aí aqui embaixo, aí ROG Phone True Quando aparece True Quando aparece True aqui, confirmou, aí Olha como fica aqui dentro Fica dessa maneira aqui, ó Crie perfil personalizado, né? Asus, Asus, Asus Mas hoje em dia É porque antigamente não tinha aqui, tá ligado? Então, mas hoje em dia tem Só botou o Asus ROG 2 aí Não tem necessidade de fazer isso, certo? Mas eu vou explicar pra vocês aí Tudo que eu fazia antes Config Tropa, essas opções aqui É muito válida Mas ela só funciona Se essas duas bolinhas Tiver vermelha Pra essas duas bolinhas Tiver vermelha Você vai ter que fechar Força QBS, no caso Fechar a parada dele, certo? Fechar não Forçar a parada dele E fechar ele, claro Pronto Aí aqui Eu coloco a resolução por aqui Que fica mais fácil Boto aqui 1080 Aplico Vai aparecer aqui, ó 1920x1080 E aqui Você escolhe a DPI que você quer, certo? Eu uso 440 Eu vou aqui e aplico Ah, mas aqui só vai até 480 Não Aqui vai até 1024 Se você digitar aqui é 1024 E aplicar Ele vai aplicar aqui, certo? Agora se você botar mais do que isso Vou botar aqui 2000 Não vai Mesmo que apareça aqui Aqui como aparece aqui embaixo 1024 O máximo que vai é 1024, beleza? Eu uso em 440 por aqui Aqui você tem como mexer também Na questão da RAM Mas eu prefiro mexer por dentro do emulador Vocês podem ver que aqui aparece o total de RAM Que tem meu PC 16GB, certo? Então vamos lá Aqui, Tropia Você clicando nesse promo Com o emulador fechado Vai tirar as propagandas, tá ligado? Clica aqui Já vai aparecer aqui, ó Promo, patch, true Tirou as propagandas Que fica aparecendo no seu emulador, certo? E aqui Aqui é o famoso rootzinho Vamos lá fazer o root Pra vocês verem como é que faz Apesar de hoje não utilizar Mas quem quiser Já vou ensinar aqui, é Pronto Com o emulador fechado Você vai clicar aqui, ó 1, lock Clicou em 1, lock Ele tá vendo aqui que ele tá contabilizando Aproveitando também Já deixa o like Já se inscreve no canal Que aqui só tem conteúdo de qualidade Beleza? Então já se inscreve e deixa o like, beleza? Olha Vocês podem ver aqui É pré-switch Que aqui desespera um pouquinho Bora, 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 bora Tá carregando ainda Às vezes demora um pouquinho Às vezes não Pronto, já foi Unlock, true, certo? O que você vai fazer agora? Vai abrir o emulador Abre o emulador Já fez a primeira parte do root Agora bora fazer o restante E vou instalar aí O script shift Não Acho que eu não gostava aí O colorchard Pra vocês verem como é que faz Clicou, tá aberto, né? Aí você vai vir aqui no root Vai clicar aqui em patch Clicou em patch Vai aparecer aqui, ó To Patch Success True E agora vem aqui Instalar super-sul E ele vai ser instalado aqui, ó Vai aparecer aqui, ó Instalei o super-sul Aí agora vamos mexer no super-sul, certo? Clica no super-sul Vem aqui em expert Continuar Normal E deixa Ele vai fazer a instalação dele lá Na verdade a instalação é a configuração dele Nós vamos dizer que ele tá Root-eando o seu emulador agora Vamos dizer assim Que ele tá abrindo as portas Tirando todas Trazendo pra ele todas as autorizações Mais ou menos isso Que a partir do momento que você começar a instalar o aplicativo dentro do emulador Ele vai ter Vai pedir autorização do super-sul Vamos dizer assim E aí o super-sul vai dar a ele todos os poderes que eles precisam Pronto Deu isso aqui, tropinha? Eu não clico aqui não Já venho aqui Fecho Fecho aqui mesmo E abro por aqui, certo? Clico e fecho por aqui Já tá abrindo Já deixa o like, doidão Ajuda a nós aí, meu piti Bora bater 30k esse ano ainda aí Pronto, eu já instalei aqui o super-sul Agora eu vou instalar o aplicativo aqui Vou instalar o color-charge Pra você ver como é que faz A questão do processo de autorização Que ele pediu No caso a permissão, na verdade Então eu clico aqui Vou vir aqui em download, certo? E color-charge Abrir, certo? Ele já tá instalando aqui Quando você vai abrir o aplicativo Que necessita de root Aí ele já vai aparecer assim Isso, ó Quando você vem aqui Olha Requer super-usuário Pronto Você só vem aqui Permitir E tchau Olha, color-charge Pronto, sei lá Foi permitido Isso já foi utilizado já lá E no super-sul E eu vou mostrar pra vocês aqui Que ele já tá lá no super-sul Autorizado O super-sul já abre E já vem aqui Ele já fica aqui no aplicativo Com super-permissão No caso que ele consegue rodar Dentro do emulador Quão melhor O super-sul só serve pra aplicativos Que necessitam De autorização No caso De root, né? De autorização Vamos dizer assim De mais autorizações De poder mexer mais no emulador Vamos botar assim De rodar por cima de jogos Por exemplo, color-charge Para quem não sabe o que é Ele mexe nas cores do emulador Então você conseguia jogar com o jogo Mais com a cor mais viva Tá ligado? E eu usei muito Color-charge Hoje eu não uso mais Eu vou e dou uma saturadazinha Pela placa de vídeo Mas antigamente Eu usava muito ele E junto com o screen shift Que é a tela esticada também Então é isso, tropa Espero que você tenha aprendido Aí fazer o root Instalar, configurar Fazer o que eu faço Eu acho que Tentei fazer da melhor maneira possível Faço, passo a passo Se tiver com dúvida Volta Ver de novo E é isso, topinha Tamo junto é nóis Lembre-se sempre, topinha Nunca foi sorte Sempre foi Deus Fui